Vamos lá! Essa vai ser a luta porrabeira FT5 para finalizar a noite e começar o dia Um momento de descanso em todas as minhas mãos Ainda em uma estrada Renda 1 Fute! 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 Acabou tudo minha parada Aqui, aqui, aqui Acabou, acolhe, acolhe! E aí, vai! E aí, você... Renda 2 Fute! Ah, cara, que raiva que dá esse tempo! Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... E aí, eu, 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 eu... Você faina, eu, 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 eu... É aí, eu, 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 eu... E aí... É aí... É aí... neyrar... Ah! Educared! Uh... Ei! Massa! Nossa, esse negócio é pra caralho! Meme Dilma me deixou desempregado. Vem! Nossa, toda vez você faz isso, cara. Vem! Round 2! Fight. Nossa, velho! Cheguei muito perto da banana, velho! Final round! Fight! Que pena que não alcançou, cara! Muito bom! Let's go! Well played! Let's do the game! Shinra... Shinranke... Shinranke... It's bad matchup for GIF! Yes, man! But... I am crazy! I am crazy! Hehehe! Round one! Fight! And... Optimus Prime... Is best... The best... ... 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 Nice Jump 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 O que é isso? Fight! O que é isso? 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 Muito bom! O que é isso? 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 Acho que o que é isso? É isso? Cinco Um... 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 Muita paciência! 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 Poiiência! Muita paciência! Muita paciência! Você ganhou! Vamos lá, vamos lá Sou brasileiro e não desisto nunca Sou brasileiro e não desisto 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 Estamos vivendo Final round Vamos lá Vamos lá Show de bola Show de bola, cara Da hora, da hora É nozes Aguenta mais uma? Eu sou masoquista, mano Aguenta mais uma? Vamos embora A não ser que você tenha compromissos, eu entendo Vamos lá Vamos lá A galera, cara, não importa se você perder Vai tentando, vai tentando Uma hora você consegue achar o jogo Consegue entender o personagem Consegue entender o oponente também, né cara? Que é o principal de tudo, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Olha isso, cara, essa nova Letra Vamos lá aga Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa É A E aí E aí E aí E aí E aí E aí É 1ª Rádio! Fute! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 É uma coisa que eu vou me fazer. É uma coisa que eu vou fazer. Tô brabo. Ele ficou brabo. Tinha uma coisa que eu vou fazer. Ronda 2. Fui! Vai de novo. Vai de novo. Você pode jogar. Vai de novo. Você precisa ager плv Guilão de novo. Você mexe. Select. Você come! Vai de novo. Ele deve ir. Vai! Os teus. Deixar não! Você perdeu. Mas tá valendo. Tá massa. Nossa! Optimus Prime, velho. Que delícia jogar, velho. Isso aí mesmo, velho. Que delícia. Que delícia. Ah, não passa o dia mesmo? Ah, vai? Ah, vai? Ah, vai? Ah, vai? Ah, vai? Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Ótimo, Spray mano Fiquei tentando cutucar o C E não deu certo não E aí E aí É E aí E aí E aí E aí E aí E lá E aí E aí E aí O que é horrível? O que é horrível? Nossa, cara! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ...PERFECT KO! Final round! Fight! O que é isso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? E ele busca o placar 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 E ele busca o placar